Certo, aqui é o Dickman e hoje a gente vai fazer o review dessa pequena Feather 2 feita pela cutelaria Dickman. Então, apresentando aqui pra vocês oficialmente o modelo Feather 2, que é uma faca voltada mais para bushcraft, com funções bem específicas de entalhe e trabalhos delicados, tá? Ela é uma faca que possui 18 centímetros totais, possui uma lâmina de 8 centímetros, 4,8 milímetros de espessura, além de um desbaste full flat com um secundário flat em 15 graus, tá? Essa minha aqui, por ser totótipo, eu acabei criando ela com um secundário em 25 graus e notei que pra entalhe ele não ficou tão bom assim, então eu vou acabar reprofilando ela pra 15 graus e lançar ela oficialmente com 15 graus, tá? A gente percebe que ela tem uma empunhadura bem ergonômica, ela é pequenininha, mas é uma faca muito gostosa, né? Dá de ver que os dedos ficam bem legais. Aqui, a parte de ricaça, é uma lâmina bem acabada, com um desbaste flat bem bonito. Ó, possui os pinos de aço, né? Mas eu posso fazer com pinos de cobre também. É importante na hora que você encomendar dizer qual você gostaria, né? A construção dela é full tang. Essa minha em particular tem um detalhezinho aqui atrás, mas por ser protótipo não tem problema. As de venda, obviamente, não tem essas pequenas falhinhas, né? Mas no demais, olha só, modelinha aqui, ó, Feather 2, essa é a 01, né? Questão do ricaça aqui, ó, vocês podem ver, ó. É bem executada, tá? A faca ela é bem feita. Tanto na parte de alinhamento, ó, quanto na parte de simetria, ó. Questão de tempra, né? Então é uma lâmina alinhada, ó, questão de fio, ó. O fio dela, ele é bem, bem simétrico, tá? Não é uma faca torta nem nada. É uma faca que tem o balanço praticamente no dedo indicador. Então é realmente uma faquinha pra uso, assim, ela é pequena, mas ela é parruda, tá? Então eu vou fazer um vídeo de testes agora, aonde eu faço uns Feather 6, faço uns Batonings, aonde eu faço atividades de mato mesmo, tá? E só pra complementar, um parceiro ideal pra essa pequena faquinha aqui seria uma machadinha. Porque essa faca faz toda a parte de trabalho mais delicado, né? E a machadinha faz a parte de trabalho mais pesado, né? Então é isso aí. Vamos pra parte de testes agora, né? Então, essa aqui é a Feather. Vamos fazer uns testes com umas lenhas que eu tenho aqui. Inicialmente, a gente vai fazer um pouco de Feather Sticks. É uma faca pequena, mas pelo fato dela ter um fio agudo, um desbaste alto, facilita esse tipo de atividade. Isso aqui é uma madeira que não é muito boa, vocês podem ver que ela não está bem seca, então ela está uma madeira bem dura, pelo barulho seco a gente percebe. Mas a faca se saiu muito bem nesse quesito. Vamos fazer uns testes agora, uns testes de Batonings, que é um teste que eu gosto bastante de fazer com esse tipo de lâmina. Porque a lâmina é pequena, e o tronquinho, ele é praticamente da largura da lâmina. Então, vamos lá. Vou pegar esse aqui. É isso aí. Vamos rachar mais um pouco. E depois disso, a gente ainda vai fazer Feather Sticks, simulando que a gente vai começar a fogueira. Esses menores aqui, a gente separa para fazer Feather Sticks depois. Tem nó. E mesmo com o nó, está se saindo super bem. Ok. Agora a gente vai rachar esse tronquinho redondo. Eu não sei se ela vai conseguir, porque ele é praticamente a espessura dela. A largura. O comprimento da lâmina. Olha só, pessoal. A gente está batendo praticamente na ponta. Isso prova que a ponta dela é forte. Caso contrário, ela vai quebrar nesse momento agora. Então vamos lá. Pronto. Rachamos o tronquinho. Legal, galera. A gente percebe que a faca é pequena, mas é uma faca parruda, né? Então vamos fazer os Feather Sticks que eu falei para vocês, tá? Então vamos agilizar isso aqui. Isso aqui é depois de fazer todo o bottom que vocês viram. não tem edição nessa parte aqui. Certo? Vamos pegar outro aqui, ó. Isso aqui. Isso aqui está meio duro ainda. Está tirando umas pedras bem legais aqui. bem bonito. Então, a gente percebe que mesmo depois de ser feito um monte de bátano, o fio dela está intacto. E é isso que a gente espera de uma faca de mato. Uma faca que aguenta. O nome dela é Feather justamente por causa disso. É uma faca feita para atividades e materiais delicadas. Então eu pensei em uma faca pequena, porém parruda. E o meu conceito de parruda é uma lâmina mais larga, com um desbaste alto e um fio fino. Então a gente tem essa combinação que, na minha ideia, é uma faca perfeita para você ter no seu kit de mato e também no seu kit EDC. Porque ela é uma faca nervosa, que aguenta atividades pesadas, assim como ela também é delicada para chegar a esse nível de Feather Sticks. Legal, galera? Então essa aqui é a faca Dikman, modelo Feather 2, com 18 centímetros totais, 8 centímetros de lâmina, 4.8 milímetros de espessura, tempera seletiva, com desbaste full flat e um secundário flat em 15 graus. Legal, galera? Essa em particular tem cabo de Itaúba com pinos de aço, podendo também ser pinos de cobre, que até facilitaria o pino vazado para botar um fiozinho aqui atrás. É isso aí. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Cotelaria Dikman é nóis. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho